Fala galera, tô aqui no Monte Alto Tô aqui no Monte Alto Filmando um pouco disso aqui, um pouco do meu dia a dia Tem bastante caso aqui em Monte Alto Ali é o ponte do kitesurf, ó Ali, ó Ali é o ponte do kitesurf A lagoa tá limpinha, nós estamos no inverno Hoje é dia 9 de julho de 2021 Na ponte do kitesurf Tem aquele que quer fazer aula de kitesurf? Tem o telefone do cara aí, ó Aí, ó Já entra em contato, meu A lagoa acho que tá limpinha Ó A lagoa tá limpinha, tá um luxo aí Olha eu entregando os caras, viu Isso aqui é um luxo, né Bonito, o lugar aqui é bonito pra caramba Tá aqui é um lagoa de Monte Alto Muito bonito Bonito pra você tirar foto Esse cajueiro, sei lá que o nome desse planto é essa aí Bastante que eu acho quezinho aí, ó Pra você também curtir, ó É bonito o local aqui Monte Alto eu acho que é distrito de Figueira, tá galera? Isso aqui é, pertence ao Arraial do Cabo Olha o pescador, as pescadoras ali, ó Aí, dá uma foto, hein Caras foto histórico Eles já abrem na rede Alô, aí pro meu amigo Pablo A lagoa é nossa Protetor da lagoa, hein Isso aqui, ó Monte Alto Eita Tá sem uniforme Sem uniforme não pode Município é distrito Esse aqui é Monte Alto Mas eu acho que é distrito de Figueira Que é Arraial do Cabo Eu acho Olha a academia aqui, ó Maromba De Power É isso aí, pessoal Então, isso aqui foi um pouquinho de Monte Alto Na Figueira Quer comprar um terreninho barato? Vou mostrar pra vocês aqui Vou entrar rapidinho Terreninho barato Um terreninho bom O condomínio que tem aqui, ó Vou entrar pra vocês Vou mostrar esse terreninho Esse condomínio é bom Eu já mostrei uma vez vocês Que a entrada é aqui, ó Você entra aqui, ó Já logo depois de Monte Alto Você já entra O estante de vendas é ali, ó Ali, ali que é o estante de vendas Tá vendo? É aqui Tem casa nenhuma, cara É pra você comprar Deve ficar barato Olha Olha só Aqui é a canteira central, né Mas ali tem Não tem nada Tem uma casa ali, ó Ih, tem um monte de casa já Tem um monte de casa Tem aquela ali Atrás dela tem outra Lá em cima tem outra ali Ih, tem casa pra caramba Cheia de casa Então, se você quiser comprar Na casa aqui A lagoa já fica aqui na frente, ó Isso aqui é um canal De macrodrenagem Que no futuro pode ser Não, mas é bem Esse condomínio é bem estruturado Eu estive conversando com o rapaz Esse canal de macrodrenagem Cai na frente da lagoa Ele não pode jogar esgoto aqui Se não cai pro condomínio, né Ele falou que não Que aqui é tudo captação Vai tudo pra concessionária, né Aí é o canal de macrodrenagem Né Com a água de Água da Tá vendo os bueirozinhos ali, ó Esses buracozinhos aqui É o bueiro, tá vendo? Aí cai no canal de macrodrenagem De fora a fora Que vai escoar pra lagoa Entendeu? Ele é todo urbanizado Tudo bonitinho Tem luz, tem água Tem tudo certinho Tem esgoto Ó, tem casa pra caraca aí, hein Ó Então, é isso aí, ó Depois eu vou tentar ver se eu chego ali Pra ver se eu mostro pra vocês O plantão de vendas ali, ó Tem várias casas, olha Vários terrenos, ó Quer morar em Cabo Feio E em Arraão do Cabo aí, ó Próximo de Cabo Feio de Bozes Aqui é um condomínio, ó São várias tentas, ó Aí vou ver se eu pego o telefone pra vocês É o Summer Dream Cara, não tem telefone não O cara deu o telefone Não tem telefone não Como é que o cara vende uma coisa sem telefone, meu Deus Esse é um mágico, hein É um mágico O mágico vende as coisas sem telefone Aqui é uma casa grande, ó O construtor tava te batendo foto Tá começando agora, galera O condomínio tá começando agora Ideal pra você comprar barato Ó, tá começando agora É bem feitinho, entendeu Tudo urbanizado, tudo direitinho Ideal pra você comprar barato Construir sua caxanga A dica que eu te dou É construir a casa sempre descosta pro sol Por exemplo, aqui Essa casa vai descosta pro sol Tá vendo que agora é sol da tarde, ó A sombra tá pra cá Atrás você pode fazer uma área de piscina Na frente você faz as salas e o quarto Atrás você faz cozinha, banheiro E uma área de piscina Então você compra sempre assim Descosta pro sol Com sol da manhã, né Sol da manhã de frente Esse aqui, esse aqui, por exemplo Pega o sol da manhã de frente Agora são duas horas da tarde O sol da tarde tá pegando nos fundos Esquenta a parte dos fundos A frente você faz a sala E faz um negócio assim maneiro Ó, fica bem legal O condomínio tá com bastante construção Já em início Tudo em fase inicial Condomínio novo, galera Novo Ó Arraial do Cabo aqui Monte Alto, tá Condomínio novo Não é nem condomínio Isso aqui é loteamento O condomínio é É quando tem Portaria Essas coisas Isso aqui é loteamento Você não vai pagar nem condomínio Você não vai pagar Uma casa boa ali já Ó Ali Entendeu? Ali Eu vou ver se eu pego o telefone Pra vocês Isso aqui é Monte Alto Ó Tem várias casas Tem mais casas lá Aquela casa tá ali no condomínio Aqui ó É loteamento Não é condomínio não Aqui dentro Tá em fase inicial Você pode vir pra cá Que você vai morar bem Monte Alto do lado Monte Alto fica ali ó Tem mercado Tem delegacia Tem hospital Tem tudo ali Tudo que você precisa Ali do lado Só você daqui Vai na padaria ali Comprar pão Vai ali Tem caixa eletrônica 24 horas Mercado Tem tudo que você quiser ali Então você já sai daqui Já compra ali Entendeu? E aqui Deixa eu ver se eu consigo Pegar o telefone Dos caras né Senão vai ficar uma coisa Que ah Eu acho que eu já achei Ó Últimas unidades Ih mas não tem ó Melhor É Melhor rede de esgoto Melhor drenagem Melhor ruas Melhor localização E melhor custo benefício Mas não tem telefone mano Que doideira hein Gostaria de mandar um telefone pra vocês Da outra vez que eu filmei Tinha um telefone aqui Dessa vez não tem telefone Lotes azenda Não tem telefone Entendeu? Então é isso aí galera Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like E breve tem mais vídeo pra você Valeu Fui